Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 39, capítulo intitulado pelo autor espiritual com o título Ponderações. Ponderações é o título do capítulo 39 de Entre a Terra e o Céu, que iremos aqui examinar, que iremos aqui estudar, estamos caminhando para o desfecho desta obra, o capítulo 39 é o penúltimo capítulo, estamos, portanto, na conclusão dessa jornada maravilhosa, dessa jornada especial, escrita por André Luiz, com a qual a gente se sente grato por acompanhar, graças a cujos ensinamentos tanto nos enriqueceram, que tanto nos brindaram aqui, de tantos ensinamentos, de tantas lições maravilhosas, de tanto conteúdo edificante, de tanta lição superior, que se aproximando do final do livro, do final, portanto, da obra, já nos sentimos refertos de gratidão, cheios do sentimento de gratidão, graças a essa sabedoria com que fomos enriquecidos, trazida pelo espírito André Luiz. Sabedoria, portanto, do autor espiritual, sob, claro, a coordenação de Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier. No capítulo 39, iremos estudar, iremos examinar ali, uma viagem astral, mais uma vez André Luiz, trazendo uma experiência fora do corpo, durante o sono físico, de algumas personagens, não é a primeira vez, em quase que todas as obras, se não é que é todas as obras, André Luiz sempre narra experiências fora do corpo, enquanto ocorre o sono físico do corpo, por parte de encarnados, e nesta obra aqui, a gente viu isso inúmeras vezes, inúmeras vezes, esse fenômeno acontecer, durante o sono físico, os espíritos encarnados, liberados da matéria, liberados do corpo parcialmente, encaminhados ao plano espiritual para serem ajudados, para serem beneficiados pelo mundo espiritual superior, para receberem auxílio, seja auxílio magnético, seja auxílio de orientação, algum conselho, alguma advertência, seja encontro com corações queridos que estão no plano físico, o plano espiritual, perdão, o plano espiritual, o plano fora do mundo físico, com os quais, aliás, o sujeito encarnado entra em contato e que consola o seu coração, que enche a sua alma de alegria, a gente também teve a oportunidade de ver, de observar e de acompanhar essa saga aqui. Então, nós temos, portanto, inúmeras lições maravilhosas, e não é à toa que o autor espiritual traz inúmeras vezes, repetidamente, e nesta obra, muitas vezes, lições que ocorrem fora do corpo. É uma lição pra gente. Ele tá querendo também nos ensinar, André Luiz não faz nada aleatoriamente, não faz nada ao acaso, André Luiz tá querendo nos transmitir a importância que existe naquelas horas do sono físico, não apenas para o repouso e a renovação da matéria, porque isso já é algo que é colocado, que é valorizado na medicina, nas ciências da saúde, de um modo geral, a importância do sono como forma de desinflamar o corpo, sono é uma espécie de anti-inflamatório, a importância do sono para a renovação celular, para o descanso neuronial, a renovação cerebral, o arquivamento de determinados conteúdos na memória, para que a gente possa acessar, daí, os indivíduos com privação de sono, com insônia, ou com algum distúrbio do sono, muitas vezes tem problemas na memória, né, por conta de algo que é o equipamento físico também danificado, que é algo que é uma repercussão negativa, um prejuízo físico, é por causa do sono, e que repercute em termos comportamentais, em termos psicológicos, né, então, o sono é valorizado pelas ciências da saúde, é falado, na minha área, em psicologia, também é valorizado, etc., mas aqui André Luiz está trazendo também, está transmitindo também para nós a lição da importância para o espírito que somos daquele período durante o sono físico, onde a nossa alma viaja para além do corpo, estabelece conexões, estabelece contatos com o plano espiritual e assimila, se nutre das lições, desses contatos, né, e que de alguma forma pode fazer muita diferença ao retorno do corpo físico e no plano das lutas materiais que a gente estabelece no dia a dia cotidiano, nas peripécias da nossa experiência na condição de espíritos encarnados. Então, mais uma vez, nesse capítulo, mais um episódio de viagem astral, descrita por André Luiz, mais um episódio dessa experiência de emancipação da alma, termo que Kardec prefere na obra O Livro dos Espíritos, né, da emancipação da alma, mais uma viagem de espíritos encarnados fora do corpo, onde eles ali vivenciam experiências, né, com ensinamentos preciosos para nós e sobre os quais a gente vai aqui explicar, a gente vai aqui estabelecer. O livro, portanto, fala já desde o início de um adormecimento do corpo físico dos personagens em tela, e em muitos outros capítulos aconteceu isso, mas aqui a gente tem o adormecimento e um plano deliberado, portanto, um plano consciente, algo planejado por parte dos desencarnados de levarem duas personagens do nosso livro, duas personagens desta obra que estamos estudando para o plano espiritual. Me refiro aqui a Antonina e a Zumira, as duas mulheres que são evidenciadas e sobre as quais o livro trata bastante frequentemente, né, de forma bastante frequente a respeito delas, e que são elas que serão encaminhadas para o mundo espiritual durante o sono do corpo, movimentação essa que é feita pelos espíritos desencarnados, particularmente a equipe de André Luiz. Então a gente vai ver, vai observar, Antonina e a Zumira indo até o além, indo até a colônia espiritual, nosso lar, e sendo recebidas no Lar da Benção, acolhidas por Blandina, Blandina acolhe elas, né, trata elas com gentileza, com afabilidade, e a gente vai observar lá no início do capítulo a paisagem sendo descrita, André Luiz, inclusive, ele é um pouco, como é que eu vou dizer, André Luiz é um pouco detalhista, né, na descrição do ambiente espiritual, né, e assim por diante, até que em determinado momento a gente vai ouvir o discurso de Irmã Clara, Irmã Clara, que é um dos espíritos ali do Lar da Benção, que vai tomar palavra e vai estabelecer um discurso especial. E esse discurso, digamos assim, é o coração desse capítulo, é o escopo principal desse capítulo, esse capítulo não tem tanto vai e vem, não tem tantos detalhes assim nas atitudes do espírito, praticamente, por isso que o capítulo é ponderações, praticamente é uma orientação por parte desse espírito, Irmã Clara, que pela descrição de André Luiz é um espírito de ordem superior, de uma hierarquia, de uma estatura espiritual bastante elevada, a ponto de ter uma respeitabilidade no plano espiritual. A Irmã Clara, quando chega, impõe o respeito pelos espíritos, por exemplo, Blandina, Mariana, o próprio Clarencio, né, então é um espírito de escol, um espírito de alta elevação, um espírito sublime, né, com conquistas morais, com autoridade moral para falar. Então, Irmã Clara estava presente no Lar da Benção, André Luiz fala que essa ocorrência que aconteceu no plano espiritual ocorreu mais ou menos depois de um mês em que Mário Silva e Zumira, ou melhor, Mário Silva e Antonina já estavam casados, ou seja, um mês de casamento mais ou menos, acontece esse episódio em que Antonina e Zumira são levadas pelo plano espiritual para o mesmo lugar, o Lar da Benção, né, e ali André Luiz descreve o ambiente, fala sobre as flores do ambiente, a paisagem tranquila, calma, serena e confortadora, acolhedora, né, e nós iremos ver Irmã Clara começa a falar e é um discurso bastante interessante. São realmente ponderações. Clara está preparando aqueles dois espíritos para uma nova fase na vida dos dois. Que, na verdade, esses dois espíritos representam essas duas famílias que a gente tem examinado. De um lado, Zumira, com a família que envolve Amaro, Evelina, o próprio Júlio, que futuramente vai reencarnar, Odila, que faz parte dessa família que está ali, e do outro lado a gente tem Antonina, os filhos dela, Mário Silva e Leonardo Pires, que se encontra no além, mas que vai reencarnar, né, então são duas famílias que essas duas famílias têm ligações, porque a gente sabe que Amaro, que foi Armando, conhecia Mário Silva, que foi Esteves, Loli Barruri, que conhecia, né, eles dois, né, e que agora é Antonina, Zumira, Nina Flores, Idem, então a gente tem ali um cenário, né, bastante, bastante imbricado, que tem uma interconexão entre os espíritos ali por conta das sagas que eles viveram em reencarnações passadas. Mas, Clara começa a falar, inicialmente ela faz um discurso geral para as duas, tá, ela faz um discurso geral e entre as considerações que ela fala, vale a pena ler o discurso na íntegra, tá, eu não conseguirei aqui repeti-lo com a mesma, com o mesmo brilho, com a mesma qualidade do discurso que André Luiz transcreve na obra, né, mas em determinado momento ela se concentra em falar sobre a missão da mulher. Entre outras coisas, ela diz assim, na missão da mulher até agora vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora, acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens de revolta e o céu se fez de novo claro e alentador. É como se o dia renascesse resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear surge alviçareiro. O que é que Clara está dizendo aqui inicialmente? Está dizendo o seguinte, olha, vocês duas têm débitos com o passado, mas vocês passaram por provas pesadas ultimamente. É verdade, né? Antonina ficou viúva, mãe de vários filhos pequenos, solteira, trabalhando, se dedicando ao lar para evangelizar esses meninos e ao mesmo tempo se dedicando ao trabalho numa vida difícil, sofrida, feita de sacrifícios, de trabalhos exaustivos para dar conta da família, para manter o lar e se manter também e manter um equilíbrio espiritual para educar esses meninos. E por outro lado, a gente tem Zumira, que teve vários conflitos no casamento, que teve dificuldades no casamento, em função também das suas implicâncias em relação aos filhos do Amaro do primeiro casamento e mais tarde a tragédia que é a morte do seu enteado daquela forma em que ela foi negligente e depois ficou com sentimento de culpa, foi obsidiada pela primeira esposa do marido que se revoltou com aquilo que ela fez, com aquela negligência e se voltou contra ela, padeceu essa obsessão a ponto de ficar acamada, de ficar ruim, de ficar mal na cama, com problemas de saúde, mais tarde, ela engravida, a Odila, que era a obsessora dela, muda de vida, ela engravida, começa a ficar melhor, só que, pelas provas, o bebê, o filho, não deveria viver muito tempo, não deveria sobreviver muito tempo, nasce, acolhida nos seus braços, passa pouco tempo com ela e desencarta, ela volta a ficar batida na cama, passa por uma enfermidade muito difícil, a ponto de ter risco de morte, melhor, quer dizer, a gente viu aqui provações envolvendo essas duas mulheres, mas o que Clara está dizendo é o seguinte, vocês, vocês passaram por essas provas e passaram bem, reagiram bem e chamam a atenção para a paciência em relação às provas, dizendo que elas não se revoltaram e que, graças a isso, o céu agora se faz claro, limpo, se faz tranquilo, sem tempestades, sem trovões, é uma metáfora que o Espírito está dizendo, dizendo o seguinte, vocês passaram por provações e resgataram os débitos, vocês resgataram esses débitos. Surge agora uma outra fase da vida de vocês. Qual é a fase agora? A fase agora de trabalhar, de semear. Agora vocês vão ter um período mais tranquilo, onde nesse período vocês vão ter alegrias, vão ver alegrias e vão se abrir para o trabalho, para o serviço. Veja, uma coisa é a expiação, sofrimento vivido. Outra coisa é que depois da expiação recuperação, renovação, descanso da expiação e oportunidade de serviço, de dedicação ao próximo, de trabalho. Então, Kardec fala que depois do erro vem arrependimento, depois expiação e depois reparação. Ele diz isso em O Código Penal da Vida Futura, segunda parte da obra O Céu e o Inferno. Então, aqui a gente vê Clara dizendo olha, tem uma etapa na vida de vocês que vocês venceram, que vocês já conseguiram pular, já conseguiram passar dessa fase. Tem um ciclo que foi fechado, um ciclo que foi concluído na vida de vocês e agora abre espaço para uma outra época. Vocês estão entrando agora num novo ciclo e esse ciclo não é mais daquelas provas de doença, etc. E aí ela revela esse ciclo de agora vai ser o ciclo da maternidade. Vocês receberão a bênção da gestação novamente. Estão preparadas? E aí começa a falar para ela. Vocês estão preparadas? Estão cientes disso? Vai receber de novo ali a oportunidade da gravidez? Refere-se a Zumira dizendo que vai receber. Por quê? Porque agora Zumira vai receber Júlio, só que um Júlio saudável, um Júlio que não vai morrer cedo, um Júlio que já resgatou o suicídio anterior, já está bem, então vai vir com corpo físico saudável, com saúde, então é melhor, quer dizer, melhor no sentido de que é diferente, é uma outra etapa, é uma etapa menos pesada do que a etapa de perder um filho, de ver o filho morrendo bebê ainda e tal. Então é uma outra etapa, ela vai ter portanto as alegrias da maternidade, o que não significa dizer que é um paraíso. Todo mundo sabe que a dedicação na maternidade não é um paraíso, tem um lado que dá trabalho, tem um lado que exige dedicação das mães, mas uma coisa é uma maternidade atormentada por luto, por perdas, por doença, outra coisa é uma maternidade nas condições normais de temperatura e pressão, nas condições convencionais, que já dá trabalho, claro, mas é diferente. Então é como se Clara está dizendo agora vocês vão poder respirar, vocês estão entrando em outra fase. Então, Zumira vai receber Júlio novamente, e agora Júlio vem aos seus braços para que ela possa conduzi-lo, educá-lo, direcioná-lo, e aí fala, mas inicialmente ela fala de Zumira, mas o discurso de Clara é para chamar a atenção de Antonina. Por quê? Porque Zumira já foi, a gente viu em outras oportunidades Zumira indo no plano espiritual, inclusive se encontrando com Júlio. Eles estão no Lar da Benção, o Lar da Benção é o local onde o Júlio descansa para depois voltar à carne, para depois retornar à experiência reencarnatória. Então, ela está lá num local que já é familiar ao seu espírito, porque já foi em desdobramento, em emancipação, em viagem espiritual. Então, ela já está lá. Mas, então, Zumira está relativamente consciente, relativamente aberta à maternidade, mas Antonina não está assim tão consciente. Já é mãe, mãe de três filhos, se não me falha a memória, porque o Caçulas que faleceu, teve um filho que faleceu, se não me falha a memória aqui, e um outro quase falecia também, mas Antonina já era mãe, mãe de mais de um filho, então, estava naquela condição, não esperava, apesar de recém-casada com o Mário. E aí, irmã Clara vai falando em relação a Zumira, mas o objetivo dela nesse discurso é muito mais fazer ponderações em relação, claro, à nova etapa das duas, mas sobretudo em relação à gestação que Antonina está sendo convidada a aceitar, porque está no programa reencarnatório dela. Aqui é interessante, tanto o Júlio está no programa reencarnatório de Zumira, como Leonardo Pires, que é isso que Clara revela para ela, Leonardo Pires está no mapa reencarnatório de Antonina. Então, esse é o discurso de Clara, e Clara diz, ó, Zumira está ciente da maternidade futura dela. E você, minha filha? E você? Você também está ciente? E é, aí é a abordagem de Clara para ir colocando, para ir esclarecendo, para ir iluminando a cabeça de Antonina para a ideia da maternidade, a fim de que isso repercuta no corpo físico. Isso gere um reflexo no mundo material quando ela acordar. Então, já é o trabalho psicológico, digamos assim, já é o trabalho psicológico onde ela vai, de alguma forma, induzindo, vai, de alguma forma, envolvendo e convencendo a Antonina a respeito da nova tarefa que ela é chamada, que ela é chamada nesse momento. É claro que qualquer encarnado pode recusar, às vezes recusa de maneira até infeliz, até de maneira que não deveria ser, é uma maneira lamentável, por exemplo, pelo aborto, é uma forma de recusar, por exemplo, uma tarefa que o espírito às vezes recebeu. Mas pode recusar de outra forma, as escolhas que o sujeito faz, de não querer engravidar, etc. Mas nesse caso, ela foi no plano espiritual, passou ali a orientação, e a Clara orienta ela, chama a atenção dela para que ela abra, para que ela comece a abrir-se mentalmente em relação a essa possibilidade. Então, já era uma preparação psíquica no além, por parte do plano espiritual. E dizendo para ela, você está ciente, etc. E André Luiz diz assim, enquanto Zumira havia recentemente vivido um processo de saúde difícil, enfermidade cruel, estava ainda depoperado, estava ainda se recuperando, não tinha necessidade, portanto, ela de recuar ao passado para se ver no passado, não tinha necessidade, não tinha condição, não era interessante para a saúde dela, e nem era necessário, seria desnecessário isso, levá-la ao passado para ela se ver no passado, o Júlio, quem foi Júlio no passado, quem foi ela, etc. Não tinha necessidade, não tinha, porque já havia o vínculo com Júlio nessa existência, Júlio desencarnou, ela vai receber Júlio de volta, então, não tinha necessidade de ela saber mais quem era Júlio antes disso, antes dessa história, não tinha. Mas no caso de Antonina, que era das duas a mais consciente, espiritualmente mais esclarecida, inclusive, estava agora que a Zumira está melhor, as duas na amizade, das duas, no plano físico, a Antonina estava esclarecendo ela em relação às verdades espirituais, mas a Antonina é mais consciente, é mais esclarecida, é mais evangelizada, já está há anos na prática do bem, dedicada ao bem, é se espiritualizando, então já tinha mais condição, e aí, Clara começa a induzi-la ao passado, começa a falar a ela para que ela lembre-se do passado, e induz a ela pela palavra a uma espécie de regressão de memória. nós vamos observar nesse capítulo, pela indução de um espírito superior, uma espécie de regressão de memória, onde Antonina começa a se ver, e começa a se visualizar como Loli Barruri, a saga dela, o triângulo amoroso com Leonardo Pires de um lado, Esteves do outro, e Esteves, que agora é Mário Silva, que ela recebe, Leonardo Pires, cadê? Chegou um momento que ela tenta até devassar mais, e aí, não precisa tanto, não precisa você mergulhar demais assim no passado, basta você saber que Leonardo Pires, que foi o seu avô nessa existência, porque você reencarnou mais tarde como neta dele, necessita do seu auxílio, necessita agora voltar ao mundo físico para poder se recuperar moralmente, para poder aliviar as dores da sua consciência, o drama que ele traz do assassinato do seu amigo Esteves, que agora está no Mário Silva, e que será seu pai biológico nessa encarnação, então, ele precisa de ajuda, ele precisa voltar ao corpo físico, voltar à matéria, a fim de receber a bênção do esquecimento do passado, o esquecimento do passado que alivia, que faz o indivíduo recomeçar, que dá uma nova chance ao sujeito para que ele possa recomeçar, que lhe proporciona em mais uma oportunidade a bênção de ele de ele recomeçar, de ele ter o ensejo de aspas, muitas aspas no que eu vou falar, começar do zero, começar do zero. E assim, depois de muitas considerações, Antonina fica emocionada, todos aliás ficam emocionados, ela faz um discurso maravilhoso, ela chega a dizer o seguinte, a mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis a um mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela, o preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Olha que metáfora interessante para falar sobre o melhoramento da alma, sobre o aprimoramento do espírito, esse melhoramento a que todos nós somos convidados a desenvolver, a, de alguma forma, produzir. E ali, então, Clara fala, Antonina fica emocionada, todos ficam emocionados, é claro, encorajam, inclusive, as duas sobre continuar a essa regressão, como eu falei. E no final do capítulo, nós iremos ver a própria Zumira dizendo assim, benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança, ou seja, como é que vai ser no plano físico, porque Clara fala sobre a educação, fala sobre a tarefa de conduzir os filhos, ela tem uma colocação aqui super importante para todo pai, toda mãe aqui, é um texto super bonito, super profundo sobre a ideia de que a gente precisa educar com amorosidade, mas também com energia, dando limite, mas sobretudo sem o egoísmo de achar que os filhos são pedaços nossos, são almas diferentes de nós, e para que a gente possa ajudá-los nessa educação, a gente precisa conhecer-lhes o temperamento, conhecer-lhes a psicologia, conhecer-lhes as singularidades, os filhos não são tudo um só, os filhos, cada um, tem as suas características pessoais, singulares, individuais, e é preciso conhecê-los. Então, tudo isso a Clara fala de uma maneira muito bonita, muito bonita, muito interessante, e fala que esse processo de conduzir almas na maternidade é um processo também de recuperação, de débitos do passado, e que nos cabe realizar, fala sobre a condução, na condição de pais e mães, a orientação, a educação, o afeto que se passa, tudo isso é uma espécie de pagamento das dívidas do passado, que elas estão sendo chamadas agora através do amor maternal, que sublima sentimentos e assim por diante. Então, em determinado momento, quando a Azumira pergunta sobre isso, e aí, como é que vai ser de nós, o que vai ser de nós nessa tarefa para lembrar tudo isso? E aí, irmã Clara, no final do capítulo, fala sobre a importância da prece. A importância da prece. Já está conectando com o último capítulo, porque o último capítulo é em prece, o título do capítulo é sobre uma prece. Então, em determinado momento, vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, disse Clara. Vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês dois núcleos de forças suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Olha só, vocês dois, Zumira e Antonina, são dois núcleos de força, ou seja, são núcleos de força que se radiam, suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Ali está, de alguma forma, colocada a importância da mulher no lar. Pôr mulher no lar, não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar fora, não é isso. Eu estou dizendo a importância da mulher atua no lar, a mulher atuando no lar. e aqui não estou falando também nenhum tipo de discurso para desobrigar os homens na tarefa no lar, mas eu estou aqui enfatizando, porque hoje a gente precisa explicar tudo, porque senão as pessoas acham que a gente está tendo algum discurso tendencioso, etc. Não, estou falando da importância da mulher no lar, ou seja, a importância da atuação da mulher no seio doméstico, o valor que ela tem, o valor que a mulher tem na sua atuação no mundo, que não é substituído por outras pessoas, mesmo por funcionários remunerados. Os funcionários remunerados, a depender da condição, do contexto, das famílias, os funcionários remunerados podem ser grandes colaboradores, mas não substituem. Não substituem, sobretudo, o psiquismo materno. Então, e isso não sou eu que falo isso aqui, não, Joana de Angelis fala nas suas obras, André Luiz, já falou isso em outra obra, inclusive nosso lar ele fala sobre isso, então são dois núcleos de forças suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se destina, ou seja, Zumira no seu grupo e Antonina no seu grupo são núcleos de forças a irradiar. Elas têm condição, elas têm um potencial ali de transformar os que estão à sua volta, não através da imposição, não é isso, mas tem poder de irradiar o bem, tem o poder de multiplicar o bem ao seu redor, no seu entorno, e isso de alguma forma repercute nas outras pessoas. Então, o poder que tem uma mãe, o poder que o psiquismo de uma mãe tem no lar, o poder que tem uma mulher na sua missão em casa, na sua missão dentro de casa, repito, ainda que essa mulher tenha também uma missão no seu trabalho profissional, não exclui uma coisa, não exclui a outra, mas eu estou aqui focalizando em relação à sua atuação no lar e o poder que ela tem em relação a filhos, em relação a companheiros, se for o caso de ter um vínculo conjugal, que é o que André Luiz está aqui falando. E no final ela diz, não temam, aí a irmã Clara falando, não temam, a prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino e, à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, preferamos para nós a renúncia construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Olha que bonito, que bonito, que bonito e profundo, ou seja, não tenham medo, a prece vai conectar vocês com a gente e vocês não ficarão sozinhas. Olha só, uma coisa que a gente esquece, porque a prece é o fio invisível que liga a gente ao plano espiritual. Quer ir para o plano espiritual sem precisar morrer, sem precisar desencarnar? Prece. A prece faz a gente visitar o plano espiritual pelo psiquismo, pelo pensamento. Quer entrar no plano espiritual agora? Prece, oração, a oração faz você psiquicamente visitar o mundo espiritual. É a nossa ligação. Então é isso que ela está dizendo aqui. E disse, olha, em qualquer situação de dúvida, em todas as dúvidas, em qualquer situação que tenham dúvidas, prefira renunciar. Prefira a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade do nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Olha que isso é psicologia atual. o psicólogo canadense Jordan Peterson, em uma das suas obras mais famosas, ele costuma dizer que a melhor maneira do indivíduo melhorar emocionalmente, do indivíduo estar bem, ser feliz, encontrar plenitude, encontrar uma vida pacífica e plena é assumir suas responsabilidades. É carregar as suas próprias responsabilidades. Quanto mais o indivíduo foge ou nega as suas responsabilidades, mais ele não fica bem. A tendência é ele não ficar bem. Então, a melhor maneira é, por incrível que pareça, ao assumir as responsabilidades, ou seja, ao carregar as responsabilidades, o indivíduo se torna mais livre. Mais livre. Então, isso é algo super interessante que é discutido hoje em psicologia moderna. Enfim. Então, o capítulo vai concluindo nesse sentido, com essa reflexão sob prece, que de alguma forma conecta ali nesse final do capítulo 39 ao último capítulo e é o capítulo que encerra o livro, que é o capítulo 40, sobre o qual a gente vai examinar numa próxima reunião, num próximo encontro. Ok? Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 39, Ponderações, capítulo de Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz.